Vamos lá, seja bem-vindo, você que está aqui nessa aula, essa videoaula aqui, a gente vai estar desenhando a Sakura, né? Mas ela é bem específica para quem quer aprender e fazer um desenho bem mais perfeito, bonito, com um alinhamento bem top, tá? Primeiro eu vou indicar para vocês um aplicativo que eu utilizo bastante, né? Para colocar meus desenhos na parede, né? Para transferir para a parede, mas aqui para o papel, eu utilizo ele também para a gente sempre ter uma base central do nosso desenho, tá? Esse aplicativo é o Grid Downing, tem a parte aqui das grades, A gente vai pesquisar uma imagem, aqui a imagem da Sakura Nessa imagem aqui, a gente vai só colocar uma linha central, né? Horizontal e uma linha central vertical Vem aqui no Grid e salvar, beleza? Salvando, a gente vai lá, né? Para a nossa imagem, ela vai estar aqui E nisso a gente vai reproduzir a mesma base no papel, tá? Porque dessa forma aqui, a gente consegue trazer essa centralidade para o desenho Eu tenho um método que se chama, método cruz, né? Que ele é mais voltado para o desenho em si, né? Rosto, corpo e tal, mas aqui ele simboliza bastante isso também A gente achar o centro, né? Aqui, ó, 21, 10,5 Achar o centro Do papel 7 e pouquinho Com isso, a gente já consegue Ter uma base exata do que a gente vai fazer, né? A gente sabe que, ó, o centro do nosso papel Vai chegar aqui, mais ou menos na altura desse ombro, né? A gente sabe que o rosto dela vai ficar focado mais aqui Entendeu? Então, a partir daí, a gente já consegue ter uma base Do desenho como um todo, né? E o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte A gente tem que sempre basear o desenho Sempre desenhar o desenho do centro para as laterais Do meio para fora, entendeu? Quando a gente vai fazer um rosto A gente sempre inicia pelo centro, né? E vai fazendo sequencialmente Tanto para um lado, tanto para cima como para baixo, entendeu? Aqui nesse desenho aqui, a gente vai fazer Já vimos aqui A base dele, né? Do nosso papel aqui E agora a gente só vai iniciar E já tendo todo esse parâmetro aqui Eu sei que aqui, ó O queixo dela vai vir mais ou menos até aqui Entendeu? Então já vou ter essa base aqui de altura Eu sei Que o final do cabelo dela Não vai passar dali Mas nisso eu já vou definir Essa minha linha central, ó Posso até tirar uma base, ó Da linha central Vindo quase aqui para o meio, assim, ó Tirando essa base aqui, ó Linha central, né? Aí esse é o método cruz, né? Eu achei o centro do rosto dela Deixa eu ver se eu consigo Isso, está saindo certinho na imagem Beleza? Ó Centro do rosto Agora eu posso definir Uma linha para os olhos, né? Pode ser a parte de baixo A parte de cima Aí vai conforme aí você achar Se eu definir que aqui mais ou menos É a testa, né? O final da testa Então vou fazer uma base aqui, ó Parte de baixo do olho, tá? Isso aqui a gente pode estar mexendo agora Deixa eu ver se está conseguindo ver Legal na imagem aí Não dou uma escurecida Aqui, ó Então, beleza A partir daqui Eu já sei que, né? Meu rosto O rosto dela já É mais ou menos nessa base aqui A partir disso aqui Eu já consigo Iniciar O desenho Vem aqui, ó Vejo Se é que é o centro Eu já vejo aqui a base do nariz, né? Centro, nariz Vem a base aqui dos olhos Pro outro lado Pro outro lado a mesma coisa Se eu, ó Se é que é o centro Eu já vou direto, ó Tirar uma separação De um pro outro Beleza? Então, do centro, nariz Separação aqui do nariz Agora eu vou aqui pra A base dos olhos Que a gente já vê aqui, ó Deixa eu ficar um pouquinho mais pra Pra cá Que a gente já vê ali, ó Que os olhos Ele quase Quase chega na linha Entendeu? Então a gente já vai ter essa base ali Dessa linha central Com isso já nos ajuda A ver em relação à distância Se esse aqui tá bom assim Se eu jogo um pouquinho mais pra cá Entendeu? Conforme a produção do desenho A gente já vai analisando Já vai vendo Ver referente às distâncias Aqui, ó Decidi jogar um pouquinho mais pra cá Pra dar até uma diminuída Um pouco nesse olho E com isso a gente Continua aqui na base dele Os olhos Um lado pro outro Fazer só uma bolinha aqui Só pra não ficar sem nada, né? Depois a gente vai fazendo Toda a definição Toda a arrumação Tudo que precisa Vou fazer um risquinho aqui já Que eu sei o cabelo dela Vai passar aqui nesse olho Fazer um risquinho aqui Só pra me Dar uma guia, né? Me guiar um pouco Pra gente continuar Beleza Vou ver aqui Mais ou menos A altura do nariz, né? E aqui começa a fazer A mesma coisa Do centro Para as laterais Uma base aqui Fazer uma base aqui Da sombra Do nariz Só pra gente já ver Olha o tamanho Do tamanho aqui Da boca Veja aqui, ó Veja mais ou menos Assim Da linha dos olhos E também Referente A linha aqui É toda uma base A gente já vai A gente fazendo Toda essa base Assim do esboço A gente já consegue Depois Trazer uma definição Bem melhor Fazer uma marcação Aqui dos dentes Só pra Ter um caminho Boca Ó Queixo Já comecei a ver aqui Que O nosso Nossa marcação inicial Aqui do queixo Já aumentou um pouco Né? Posso ser que a proporção Dela aumente Um pouquinho Mas que nem assim Como a gente Iniciou do centro Para as laterais Ele já não vai ter Perigo de cortar A cabeça Cortar outras partes Entendeu? Que a gente já está Um pouquinho mais seguro Aqui, né? Depois vou arrumar Todo o contorno Aqui dos olhos Tá? Deixar tudo certinho O olho dela Aqui já Tá vendo esse lado Aqui, ó Um pouco mais próximo E mais arredondado Entendeu? Mas essas Essas Esses acertos A gente deixa Para depois Para não deixar Para não ficar Travado No desenho, né? Ó Já sei que o cabelo Dela quase chega Na boca Chega perto Da boca Veja essa distância Aqui, ó Da boca Para o queixo Com isso A gente já Vem na distância A gente já consegue Fazer o contorno Aqui certinho Já Ó Isso aqui Nos ajuda bastante A gente já está vendo A linha A gente já sabe Que aqui, ó Já faz a curva Aqui Para não ficar Mais longa Fio do cabelo Aqui, ó Bate mais ou menos Aqui na direção Da orelha Vamos ver Se aqui Tá Tá bom Essa marcação Aqui Ou um pouquinho Mais para baixo Beleza Vamos continuar Para a gente Não travar Vai dar um Andamento No desenho Aqui A base Da testa Depois eu vejo Se o tamanho Tá bom Ó Já vou iniciando Aqui, ó Dessa parte Do cabelo Já vou ver Na sequência Também Passo a passo Aqui, tá Gente Porque aí Não vai Tirar uma base Aqui Dessa parte Se quiser Já fazer Que nem assim A gente já sabe Que Esse cabelo Ali, ó Essa parte Aqui Chega quase Perto da linha Então eu venho Aqui, ó Eu sei que ele Chega quase Perto Aí a outra Mexe Vou tentar Ampliar aqui Para vocês Verem A outra Mexe Passa um pouquinho Da linha Volta, né Tem essa Mexe aqui Do meio Dá pra vocês Verem Passa Do centro Volta É isso aí É essa construção, né A gente só Vai deixando tudo Mais certinho Depois Mais definidinho O cabelo Geralmente Quando a gente Vai fazer A capa Não ficando Tão Perfeito, né Tão certinho Muito mais Quando é um cabelo Realista Quando você vai fazer Um desenho Mais puxado Para o realismo O cabelo É uma base Você tira Aquela base Ali, né E você vai Reproduzindo De acordo Mais ou menos Do que você O que você está Vendo Já pensou Se fosse algo Sempre muito exato Sabe Ah, vou ter que fazer Fio a fio Perfeito Certinho Eu não teria como Beleza Vou fazer a sobrancelha Logo aqui Que eu tinha deixado Para depois Para o desenho Não ficar tão estranho Fico sem sobrancelha Não fica tão legal Não, né Essa aqui Do cabelo Aqui batendo Nos olhos Aqui tem um pedaço Da orelha Até baixo Sabe que essa ponta Chega no rosto Então viu O importante Se a gente fazer Passo a passo Centro A gente vai indo Faz Depois Depois de tudo Depois que fez os olhos Pouca A gente faz a lateral Eu não indico Fazer o rosto Assim primeiro Para depois Fazer as partes Internas Porque meu É 100% Dá errado Entendeu É 99 Vamos dizer assim Porque Quando a pessoa Vamos supor Que eu tenho Muita prática Em anime Vamos supor Já tenho Muita prática Em anime Formato de rosto E tal Aí eu faço Aqui E vou desenhando De baixo Para cima Já dá mais certo Porque eu tenho Muita prática Vamos dizer assim Né E Eu sei que vai Vai ficar bom Mas É Você que está Iniciando Ou alguém Que não tem Tanta Tanta prática Em certo Segmento O cabelinho Aqui é Para baixo Faz De jeito Que eu estou Falando Que isso Aqui é Primordial Mesmo Fazer um desenho Top Bem perfeitinho Essa borrachinha Essa borrachinha Aqui é A minha É Guerreirinha Se triturou Toda Eu tenho Que trocar Comprar Outra E Nunca Compro Vamos lá A gente já Seguindo aqui Olha a importância Disso Aqui Né Dessas linhas Que isso aqui Já dá A composição Do desenho Quando eu pego Aqui Eu já vejo A composição Do meu desenho Eu sei Que essa parte Vai ficar Desse lado E tal Beleza Se eu pego Ele com um todo Vou fazer ele direto Deixa eu voltar aqui Se eu faço ele direto Assim Acaba Não tenho Tanta Exatidão Sabe Eu não consigo Ter aquela exatidão Algo bem Certinho E mais exato Aqui eu já sei Já venho aqui Sei que o meio Mesma coisa Que eu falo aqui É a mesma coisa Que eu faço Para meio do corpo Tá Então sempre Inicia pelo centro Eu insisto Bastante nisso Porque é isso Que realmente Vai trazer Uma perfeição Para o seu desenho E uma exatidão Vai deixar tudo Mais exato Entendeu Porque aí Não tem como Se você iniciar Por um lado Possa ser Que Quando chegar No outro lado Você não vai conseguir Dar A mesma sequência Entendeu Beleza Fazer aqui Finalizando aqui A gola Abraço Eu já venho na sequência Eu venho aqui Peguei aqui Top Top É isso aí Aqui Ombro Falei para vocês Lá Chega Quase no centro Ali Depois eu vejo A grossura Do braço Certinho Vocês precisam entender Que é assim Um exemplo Todo Todo desenho Eu usei a borracha Em si Aqui Mas tu vê Mas tu vê que Quando Eu estou fazendo Até um pouquinho Mais forte Por causa do vídeo Para aparecer Um pouco melhor Na tela Mas tudo Que tu for fazer Procura sempre fazer Com uma certa Fraqueza Assim Delicadeza Porque se eu De repente Fizer o braço Aqui um pouco Errado Eu vou arrumando Automaticamente Entendeu Aqui mesmo Sem precisar Da borracha Porque aí Eu vou Se eu pegar Um exemplo Eu errei aqui Eu vim apagar Depois eu posso Até errar de novo Sabia Então é melhor Você pegar aqui Fez aqui Errou Já arruma Na hora Entendeu Para depois Você fazer Todo Todo o acabamento Desolvim aqui Braço A mão Eu faço Uma caixa A caixa Ela é no formato Da mão Procura ver Ali o formato Da mão Como é que está sendo Para você Reproduzir Essa caixa Corpo aqui Batendo Na base Da mão Ombro Essa mão aqui Devido ao movimento Ela está bem desfocada Está dando para ver Muito bem Mesmo esquema Faz lá a caixa Para depois A gente fazer Toda a definição Dos dedos Da mão Beleza Vamos aqui Para o corpo Para o corpo Para a roupa Até fiz um pouquinho Maior aqui Mas vocês Vou ver se vai dar certo Depois O meu desenho Ele ficou um pouquinho Maior Do que o Original Porque assim Aqui Essa mesma proporção Da folha Não é certinha Assim Entendeu Tem uma certa Diferença Mas aqui O meu Eu fiz maior Deixei ele maior Vi que o meu rosto Ele chegou um pouco Mais para baixo Era para ter jogado Um pouquinho Mais para cima Mas é que nem eu falei No caso Aqui Eu peguei Ele ficou maior Mas ficou tudo certinho Entendeu Porque eu joguei Um pouco mais para baixo Deixei um pouco Mais expressivo Mas ficou certinho E aí Eu dei uma arrumadinha, mas já vou dar uma apagadinha para fazer mais certo. Beleza, vou fazer outra dobrinha que eu esqueci aqui. Fechou, está pronto aí o nosso esboço, todo o nosso projeto do desenho, agora é toda a definição, deixar tudo mais certinho, mais exato, vou dar uma aceleradinha agora nesse processo, tá bom, já volto já. Tchau. 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 Aí eu vou decidir se eu vou fazer ela assombreada ou colorida. Vou até pedir para vocês aí deixar nos comentários o que vocês preferem, tá? E é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri